A presidenta Dilma Rousseff chegou hoje a Nova Iorque, onde fará amanhã a abertura de mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 2011, a presidenta se tornou a primeira mulher a discursar na abertura dos trabalhos da principal reunião de chefes de Estado da ONU. Este ano, o encontro deve incluir discussões sobre segurança, meio ambiente e economia. Nova Iorque, nos Estados Unidos, tem quase 20 milhões de habitantes, além de gente de todo mundo que visita a cidade. Por conta disso, é considerada cosmopolita. É por isso também que cedia as Nações Unidas. A ONU foi criada em 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Com 193 países-membros, tem a função de garantir a paz e a segurança do mundo. E para esta discussão ser colocada em prática, líderes mundiais se reúnem na Assembleia Geral. Nesta 68ª Assembleia Geral, que começa amanhã, a presidenta Dilma Rousseff, entre outros temas, vai propor uma internet neutra e uma nova governança global que permita a privacidade dos governos e dos cidadãos. É uma resposta à denúncia de uma suposta espionagem dos Estados Unidos em relação à população e ao governo brasileiro. E nesta segunda-feira, a ONU divulgou um estudo mostrando que o programa brasileiro Bolsa Família é uma referência para o mundo. Isso porque, nos últimos 10 anos, foi responsável pela redução da desigualdade e da pobreza no Brasil. Em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff também vai participar, nas Nações Unidas, de um encontro sobre desenvolvimento sustentável. No evento, será feito um balanço das propostas aprovadas na Rio+, no ano passado. Agora há pouco, a presidenta se encontrou com o ex-presidente norte-americano Bill Clinton e, logo mais, se reúne com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner.